Sejam bem-vindos ao nosso canal! Nossa incrível máquina do tempo vai te transportar para o século XVI, uma época em que a Inglaterra era governada pelo famoso rei Henrique VIII, um homem com uma personalidade difícil e tomadas de decisões desastrosas. Hoje vamos mergulhar de cabeça na vida fascinante da rainha Ana de Cleves, conhecida como A Feia, a quarta esposa de Henrique VIII. Ela tinha um futuro promissor até receber uma proposta de casamento do rei Henrique VIII. Essa história tinha todos os ingredientes para um final trágico, então embarquem-se na nossa máquina do tempo e descubram como Ana de Cleves encontrou seu lugar na história. Ana nasceu em 1515, no seio de uma família nobre, em uma cidade alemã. Ela teve uma educação privilegiada como a segunda filha do duque de Cleves e da duquesa de Julius Berg. Antes de 1527, não sabemos muito sobre a vida de Ana, exceto que aos 11 anos ela ficou noiva de Francisco, filho de 9 anos e herdeiro do duque de Lorena. Porém, devido à pouca idade dos noivos, o acordo foi considerado não oficial e cancelado em 1535. A grande reviravolta na vida de Ana de Cleves aconteceu por volta de 1539, quando Thomas Cromwell, ministro-chefe de Henrique VIII da Inglaterra, estava procurando uma nova esposa para o rei. Henrique VIII havia passado dois anos em profundo luto pela perda de sua terceira esposa, Jenny Seymour, a única esposa que lhe deu um herdeiro legítimo. Assim, Henrique tinha requisitos elevados para sua nova esposa, jovem, bonita e capaz de lhe dar filhos. Além disso, era um bom momento para uma boa aliança política entre Inglaterra e Alemanha. Nesse contexto, a disputa entre o pai de Ana de Cleves e o rei Carlos V pelas terras de Gelderland tornou a família de Ana uma aliança adequada para a Inglaterra. O rei Henrique, então, recebeu uma sugestão para escolher uma das filhas do duque de Cleves como sua esposa. O famoso retrato fake E, para ajudar na decisão, o talentoso artista Hans Holbein foi enviado à Alemanha com a importante missão de retratar Ana e sua irmã mais nova, Amália. Henrique tinha uma exigência clara para o artista, precisão absoluta. Ele queria retratos fiéis que mostrassem o real rosto das irmãs. O objetivo era capturar a verdadeira essência e não agradar aos olhos de Henrique. Hans Holbein carregava consigo uma enorme responsabilidade, mas a pressão psicológica certamente deve tê-lo afetado. Assim que recebeu os retratos, Henrique rapidamente se encantou por Ana de Cleves, que, na época, tinha cerca de 24 anos. Ela tinha alguns problemas, pois o rei valorizava a educação e o refinamento cultural nas mulheres. No entanto, Ana não possuía essas características. Ela também não teve a oportunidade de receber uma educação formal, sendo que sua habilidade de leitura e escrita era limitada ao alemão. No entanto, Ana era uma jovem talentosa e bordados, apreciava jogar cartas e era reconhecida por sua gentileza, virtude e docilidade, características que a tornavam uma candidata adequada aos olhos do rei. As negociações para o casamento estavam em pleno andamento em março de 1539. Thomas Cromwell era responsável por supervisionar as negociações e um tratado de casamento foi assinado em outubro desse mesmo ano. A decepção real e oficial Com a escolha feita, o rei Henrique passou a nutrir grandes expectativas pela chegada de sua nova esposa. Ansioso como sempre, ele decidiu encontrá-la em particular no dia de Ano Novo, de 1540, na abadia de Rochester. Disfarçados, Henrique e alguns de seus cortesanos entraram sorrateiramente na sala onde Ana estava assistindo a uma corrida de cavalos pela janela. No entanto, Ana, sem saber quem eles eram, simplesmente os ignorou. A escuridão dificultava a identificação, mas o rei pôde perceber que ela não se parecia em nada com o retrato que tinha visto. Henrique ficou enfurecido, pois além de ser ignorado, Ana aparentava ser muito mais velha do que sua idade e ainda por cima não entendia uma única palavra de inglês. A partir desse momento, o rei começou a manifestar seu descontentamento com a escolha que havia feito. Apesar da pomposa recepção que marcou o encontro oficial em 3 de janeiro, Henrique não escondeu sua insatisfação. Henrique sentia-se profundamente enganado depois que seus conselheiros exaltaram a beleza de Ana. Ele reclamava aos quatro cantos que sua noiva não era tão bela quanto lhe haviam descrito. Cromwell foi responsabilizado pelo retrato pintado por Roubain, que mostrava uma jovem muito mais bonita do que a realidade, bem como pelos relatos exagerados sobre sua beleza. O rei pressionava Cromwell para encontrar uma maneira legal de evitar o casamento. Porém, nessa altura, era impossível fazê-lo sem comprometer a aliança crucial com os alemães. O casamento sem consumação Apesar da insatisfação de Henrique, o casamento ocorreu em 6 de janeiro de 1540, em uma cerimônia conduzida pelo arcebispo Thomas Cromwell. A primeira noite do casal como marido e mulher não foi bem sucedida. Henrique sequer conseguiu encostar na nova esposa. No dia seguinte, ele mesmo comentou com Cromwell que o casamento não havia sido consumado e a expressou em voz alta Em fevereiro de 1540, durante uma conversa com a condessa de Rutland, Ana elogiou o rei como um marido amável, mas admitiu que todas as noites ele beijava sua mão e desejava boa noite e pela manhã beijava seu rosto e se despedia. Lady Rutland insistiu com o ano de Cleves que era necessário muito mais do que isso para conceber o herdeiro que o reino tanto ansiava. Diante de tantas dificuldades, o casamento entre Henrique VIII e Ana de Cleves não perdurou por muito tempo. Felizmente para Ana, Henrique optou pelo divórcio em vez de seguir o trágico destino de suas outras esposas. Em 6 de julho, apenas seis meses após a cerimônia, Ana recebeu a notícia da decisão de seu marido de reconsiderar o casamento. Depoimentos de várias testemunhas, incluindo cortesãos e dois médicos, foram obtidos, registrando como a aparência de Ana interferia na virilidade do rei. Pouco tempo depois, Ana foi solicitada a concordar com a anulação, o que ela aceitou prontamente. Cromwell, que havia organizado a negociação do casamento, acabou sendo preso pelo trabalho malfeio. O casamento foi oficialmente anulado em 12 de julho de 1540, alegando falta de consumação. Após o divórcio, a ex-rainha recebeu um acordo muito generoso, que incluía o palácio de Ritmond e o castelo de Hever. Henrique e Ana mantiveram uma boa amizade e ela era considerada um membro respeitável da família real, chamada carinhosamente de a querida irmã do rei. Henrique VIII, como sabemos, ainda se casou outras duas vezes, tendo falecido em consequência de doenças metabólicas em 1547. No entanto, em 1554, após a rebelião de Wiat, a rainha Maria I, filha mais velha de Henrique, retirou os privilégios de Ana, alegando conspiração devido a sua estreita relação com sua irmã, Elizabeth I. Ana, então, não foi mais bem-vinda na corte inglesa. Após viver uma vida tranquila em suas propriedades, Ana foi acometida por uma doença respiratória no inverno. Em 16 de julho de 1557, aos 41 anos, ela faleceu devido a complicações pulmonares. Com sua morte, encerrou-se o último capítulo da vida dessa nobre figura histórica. Ana de Cleves certamente deixou sua marca como uma mulher resiliente e intrigante na história. Esperamos que tenham apreciado essa imersão na vida dessa notável rainha. Fiquem atentos para mais conteúdo sobre as esposas de Henrique VIII em nosso canal. Até a próxima!